O que é isso? Não, caralho! Vem mais um! Vou chegar! Vou chegar! Vem, chegando! Boa, boa! Desce lá, legal! Que legal, velho! Que legal, velho! Que legal, velho! Que legal, velho! É, velho, deixa o uniforme aí, só isso! Vai mais? Vem com ela, meu zagueiro! Vem, chegando! Calma, calma! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Da logo, velho! Da vez, segunda! É, ganha, ganha! Ei, ei, ei! Valeu, valeu! Ei, ei, ei! Ei, ei, ei! Vai, Davi! Aí não joga! Tá bom, tá bom! Ih! Boa, Marael! Ei, ei, ei! Ah! Vamos jogar, velho! Vamos jogar! Vem jogar! Vem jogar! Não, vai jogar, Marael! Vem, vem! Vai jogar! Vai jogar! Vai jogar, Fica Marael! Vai jogar, Vitão! Arrado aqui, vai, a bola tá do lado de lá! E aí, Roberto, para aí, para aí, para aí, para aí, para aí. E aí, Roberto, para aí, Roberto, para aí, Roberto. E 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 aí, Roberto. E aí, Roberto, para aí, Roberto, para aí, Roberto. E aí, Roberto, para aí, Roberto. E aí, Roberto, para aí, Roberto. Valeu, valeu Vai Maranhão, sai Acompanha o zagueiro Acompanha o zagueiro Aperta, aperta Sai Davi, sai Maranhão Aperta, aperta Aperta caramba Vamos Vamos Deixa voltar não Sai Davi Sai Davi Sai Davi Abre Vistão Vistão Vem jogar Vistão agora Maranhão, lá no meio Maranhão Fora, fora, fora Vistão, quer rodar de novo? Vistão, quer rodar de novo? Vistão Vistão Trabalha que eles vão procurar, trabalha Vistão 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 Relaxa! 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 Isso! Vai para cima dele! Vai para trás! Ah, não! Valeu, valeu, valeu! Valeu, 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 valeu! Vamos, negão, vamos, negão! Calma, calma! Pega, negão, pega, negão! Eita porra! Calma, negão, calma! Calma, calma! Calma, calma! Ei, Bahia! Ei, já bateu! Sai daí, Bahia! Não vai entrar em jogo, não, gente! Vem, Bahia! Bahia! Movimenta! Movimenta! Pode ter errado, ô, Marinho! Oh, rápido! Patrões é foco! Davi! Toca a bola, Davi! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Boa! Calma, 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 Lúcia! Boa! Começa! Verão, vai, vai! Vai, vai! Valeu, negão! Boa! Conceira! Conceira! Peraí, peraí, peraí... Calma! When are going on, plant your team Tá bom, precisa! Vai trabalhar a bola via! Essa bola é boa, não vai dar a bola. Como quiser! Vamos dentro! Trabalha a bola! Começa, começa! Boa pra caralho! Vem! Domina pra mim! Domina pra mim! Domina pra mim! É o pau aí! É o pau! É o pau! Pessoa! 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 Tá com um problema difícil? Pessoa! 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 Boa bola, Vitão! Vamos progresso! Vai, 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 vai! Calma! 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 Caramba! Caramba! Calma! Calma! Deve ser a bola. Deve ser a bola. Minha bola está atrapalhando. Brincadeira, o cara sem travante cai errando gol. Mas desse jeito? Não, ele é bom. Hoje ele está mal. Deus me livre. Não, oi. Embora tem dia que não é seu dia. Deus me livre. Não, eu sei, mas... Acabou, acabou, acabou! Acabou, acabou! Calma, calma, calma! Calma! Encabou! Calma! Clique. Vamos lá, de casa, de casa! Toca a bola! Toca a bola! Toca a bola, porra! Trabalha a bola, Bahia! Trabalha a bola, Bahia! Trabalha a bola, Bahia! Pelo amor de Deus! Trabalha a bola! Calma, calma! Calma, calma! Não, não, não! Calma, calma! Foi matar, que jato? Calma, calma, calma! E aí, tá passando, Léo? Passando aqui, a gente chama aqui! Calma, calma, calma! Trabalha! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Na bola, na bola! Na bola, na bola! Bahia! Vamos, vamos, vamos! Recupar, Betinho! Não, não! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vem! Vamos, vamos! Vamos ganhar! Agora é você! Agora é você! Chega agora, Willian! Willian! Vai! Vai, caramba! Vai, vai, vai! Vou, caramba! Filha! Filha! Vamos pegar por aqui! Você é direto pra dentro da área! Viu, Willian? Não tem que esperar É pra toda a área